E por nada que eu te quero E por tudo que me das Quero o teu amor sincero Quero sempre te adorar Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Te quero tanto que por toda a vida Meu calor te queimará Se alguma vez quiseres esquecerme Não penses que tão fácil te será Te amei tanto querida Guarda só no pensamento O que o meu amor te diz Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar Não penses que são só palavras lindas Que se dizem sem pensar Eu quero tanto que por toda a vida E eu pelos teus Eu vou fazer meu céu nos braços teus Pois Deus fez este mundo tão pequeno Que outra vez vou te encontrar Te amei com tanto amor Te amei com tanto amor Que toda a vida Não penses que são só palavras lindas Eu quero teu amor, minha querida Eu quero sempre, sempre te adorar 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 Eu quero sempre, sempre te adorar